Música 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 Vamos jogar um baguinho com vocês Música 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 Vindo a um baguinho? Com o mesmo que você... Oi! Você está indo para o caso? Eu sou só um baguinho Um...essou muito Eu pensei, quando eu me perguntaria a uma pergunta Tenhoony que vocês deveriam descobrir aí fazer um baguinho que리 Your diga Você promete a uma recompensa Segunda Queira sertu uma reposição gaspーパção? Dec Sci Avalan dessa Não vai manquer Nessy baby Avalan dessa Avalan dessa Eu quero 思á-la melhor , para trocar uma semana como? 셔 Música Música Vamos, eu, dita. Mas eu fumo e mamai, eu e me. Nós fumo e dita como foda de piada com o efe, dita. Então, eu vou mostrar uma... Então... Life de Br�. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá She... Vamos lá. 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 O carro que você quer dizer é que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Essa é a passage. É isso aí? É isso aí? Então, o que é isso vai acontecer? O meu pai já veio e eu já me vim. Eu vou fazer isso. Eu não sei se que eu posso fazer isso. Eu vou me levar para a minha vida. Eu vou levar para a minha vida. Vou levar a minha vida. Eu vou levar isso. Eu não vou levar essa minha vida. Isso é bom, eu vou me complicar. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou dizer que eu estou aqui. Ouf, shit, a ouveja a barra do que é. Dê um. Ele deixa mesmo, não mais sim. E é. Você pode saber, se as pessoas sabem que ela não vai ficar com isim 멤버들 e eu não. Você está muito nervioso. Nós estamos mesmo com a que a gente faz isso. Não, 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 não. Você tem um problema que tem apenas o colombo de mim. Como eu não me lembro. Não me lembro. Ah, eu sei. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Eu não posso me dar um vídeo. Não tem qualquer coisa, a pouco pra gente. Você tem um problema. Eu vou fazer um vídeo que eu sou eu. Então, eu vou fazer isso. Por exemplo, eu vou fazer uma semana que eu vou fazer uma semana que eu vou fazer uma semana que eu vou fazer uma semana. E a gente não vai ficar com a mão de um homem. Porque ele não vai ficar com a mão de uma pessoa que não vai ficar com a mão. É isso aí. Como você vai ficar com a mão de um homem? Meu amor de ti, meu filho, tô com fêmeas? Olá, bebê? Olá, bebê? Sim, como você quer? Por favor, você pode vir aqui? Sim, está na rua. Sim, está na rua. Você está na rua. Você está na rua. Ok, bebê. Eu sou o mesmo que você está. Eu sou o Jeff e o Sam. Nós estamos empréstimos. Eu sou o Dr. O Dr. A Bullen que eu estou a me detener. Eu sou o Dr. Então, eu estou a ser educado. Eu tenho a ser educado. Em outras, na rua. Eu sou o Dr. Para mim, eu estou a me reconcarte. Eu estou amada por fora. Eu acredito que o Dr. Eu estou a me detener. Você está empréstimos. Eu estou a tudo acompanhado. Eu estou a me abertura. Eu estou a ficar um bom trabalho. Ele vai realmente relaxar a sua vida. Mãe, eu jogo com você Mas para mim, eu sou humilhé Mas é que eu sou humilhé Diz-me, você que sou humilhé Ou maltraité Ou papá laver Diz-me, você que sou humilhé Ou maltraité Ou papá laver Ou papá Ou papá Ou papá Sim, você que sou humilhé Ou nada de azul Ouê Como eu sou humilhé 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 Eu sou lobo Apoi tuk sov fin frem? Ou a pra sem maris de banca? Kamo fe e eri jeu van sa? Apoi tuk de joom e se fin frem din pe ou patro da pol? E du kou nou a livre de gran pol? Ou a pra sem maris de banca? Poubi sov a cis fan bananti. Pouti, pou cis fan bananti. Mas vamos mentir. Até depois, vamos nos cumprir. Vamos tentar passar por isso. Vamos tentar passar por isso. Por isso, quando a gente tem que fazer uma coisa que é a morte, vamos nos cumprir. Mas, você pode me dar uma coisa? Mas, você pode me dar uma coisa? Mas, você pode me dar uma coisa? O que é isso? Então, como eu estou fazendo um mestre, como todos vocês dizem que eu falo em que você é um mestre que se alcança para encontrar um mestre. Você não pode fazer um mestre. Você não pode fazer um mestre. Porque eu tenho a capacidade de fazer um mestre. O mestre do minuto, muito bom. Para que eu não precise. Eu tenho um mestre em mestre. Eu tenho um mestre. Eu tenho um mestre em mestre. Eu tenho um mestre em mestre lá em mestre. Que se arrumo, quando você querermos quebrou. Eu vou te dar as mãos. Então eu vou te dar a boca. Eu vou te dar a boca. Eu vou te dar a boca. É uma hora de relaxar. Então eu vou te dar o que eu vou te dar. Eu vou te dar a boca. Eu vou te dar a boca. Agora eu vou te dar a boca. Antes de nós vamos falar. Eu não soubesse. quando o senhor tirou a uma receita de três pessoas assim. Canão se lembrar de você seu corpo, não é isso quando você o seu corpo. Agora, se mantém as pessoas que não fizeram uma ameaça, e depois a gente já ia dizer, e depois, tu não deixa mais a verdade. Because no tempo, não preciso de você. Você vai dizer que não é mais difícil. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto